Bom, vamos agora pintar a pele dela, né? Tem alguns acabamentos do cabelo que eu não fiz Porque eu tinha que pintar a pele dela primeiro Pra depois eu poder vir fazer o acabamento dos fios E não fiz aqui do lado de fora Porque eu falei pra vocês que eu vou recortar depois e colar na camiseta Mas basicamente é isso Então vamos lá Pra fazer essa Mulher Maravilha Nós vamos usar as cores, a pele dela, salmão bebê Pêssego, siena natural, branco E talvez o marrom Vai depender no final aí como tiver Então talvez o marrom eu use ele Tá? Então é isso aí Eu vou dar uma demão de diluente pra tecido Depois que eu passar o diluente pra tecido Aí eu vou vir começando a pintar, fazer sombra e terminar com luz Então vamos lá? Começar os pincéis Eu vou continuar com os mesmos pincéis que eu estava Pra pintar o cabelo Que é o 10 e o 14 Que é um tamanho bom Então eu vou usar eles mesmos Vou continuar com eles E aí depois que eu pintar a pele Aí sim, deu uma manchadinha aqui Mas eu fui passar o negócio Caiu aquele tecido Manchou Mas com a tinta ele cobre Então vamos lá Vamos pintar Tinta ele cobre Música Voltando aqui, eu decidi de última hora trocar o pêssego pelo amarelo pele, tá? Em vez de colocar o pêssego, eu vou colocar o amarelo pele. Então, eu passei de base o salmão bebê e agora eu decidi, no lugar do pêssego, colocar o amarelo pele, tá bom? Então, cuidado com essa parte do pescoço dela aqui embaixo, que tem a divisão aqui, tá? Vocês não conseguem ver, mas eu consigo ver aqui. Então, só cuidar com essa parte aqui. Eu risquei bem fraquinho, porque eu não gosto da pele muito marcada, né? Porque senão, depois na hora de cobrir, fica ruim. Então, eu faço ela bem clarinha. Mas é só vocês tomarem cuidado aí, beleza? Tchau! 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 Tchau!